A parede é um macaque pote no Lápis Lentes. É de seu lado, olha! É de seu lado! Olha para a sua direita! Olha ali! Esse está com um cinto, parece. Ai, ficou lindo. É? Vai chamando, vai. Acho que tem bolacha aqui. Está parecendo uma calopsita você, tá? Está filmando? Estou. Estou na minha outra casa. Não, não me filmo assim, não. Eba. Ah, tem um do seu lado ali, ele no pose com você. Oi, lindo. Que lindo. Que lindo. Tchau, tchau. Hum. Obrigado.